TV Sur e Ceará, a sua TV na web. A equipe da TV Sur e Ceará vem até o poder legislativo aqui do município de Calcaia. Na oportunidade, conversamos com o vereador Neto do Planalto, Calcaia, que fala da reunião que teve com o secretário de Patrimônio e Transporte e também o presidente do IMAC, doutor Leandro. Eu que tive o problema de acionar os dois secretários, porque nós estávamos tendo muito impasse. Você chegava no IMAC, aí não tinha uma definição de quem era responsável pelas praças, pela limpeza urbana, aquele negócio todo. Aí convocamos ele daqui e, graças a Deus, foi definido que hoje o papel do IMAC, junto com a Marquise, é que a Marquise pegou o papel de limpar as praças de Calcaia. E eu queria, mais uma vez, enaltecer o quanto é importante uma ação tão simples, uma coisa que se faz necessária na gestão pública. E hoje, depois de 15 dias que a gente vestiu essa camisa, que nós não pudemos concordar que as praças públicas vejam a Rúdia de Mato, mesmo independente da quadra invernosa. Hoje nós temos o privilégio de dizer que fizemos a nossa parte como legislador, mostrando que nós não somos vereadores do Planalto das Calcaias, nós somos toda Calcaia. Nós temos o privilégio de agradecer e parabenizar o Silvio pela limpeza que está sendo feita do Vicente Arruda, uma praça daquela grandiosa, um bairro que só tem aquela praça de lazer, com a academia. Não é justo que num período de uma quadra invernosa seja necessário que eles só queiram fazer a limpeza depois que passa o inverno. Então, dá sim, junto de mãos dadas, a Secretaria de Patrimônio, e em Marquise, que nós possamos manter as nossas praças constantemente limpas. No caso da do Bom Jesus, que eu tive o privilégio de ser requerimento meu, ofício, né, que eu não faça o requerimento de praça. Hoje eu acho que é uma coisa tão básica que eu faço mediante ofício. Hoje nós temos a do Vicente Arruda, a do Bom Jesus, a Praça do Planalto, que depois daquela o povo nos cobra, eu digo, pode cobrar. Nós somos pagos, é para ser cobrado mesmo, e não tem esse negócio de cara feia, não. Quanto mais o povo me cobra, mais eu cobro a gestão, pois eu sou pago, é para representar o povo de Calcaia. Então, se eu queria já aqui agradecer depois dessas polêmicas em cima da limpeza pública de Calcaia, que já já o Silvio, a Marquise, a infraestrutura, venham limpar essas lagoas, como a do Itambé, a da Jandaiguaba, a do Tabapuá, que só quem ganha é o povo que paga imposto tão alto para nada ter. Então, se eu quero dizer que é meu compromisso, não só com o Planalto Calcaia, mas com toda a Calcaia, é de reivindicar o que o povo tem direito. Mas também queria já agradecer de pronto a serenidade do Silvio de vir até aqui, o Leandro e o Imac, e dizer que o nosso papel é esse, cobrar. E a gestão pública fazer, o que nós temos que fazer é cobrar, e o povo ser visto de outra forma. Então, se eu queria parabenizar o Silvio pela presença, o Leandro, umas discussões muito proveitosas, e só quem ganha é o cidadão do município de Calcaia, que paga vereador, secretário, prefeito, para que possa ter uma vida de melhor qualidade.